O canal é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código de menor 11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Mano, eu vou selecionar a arena dessa vez, véi Vamos colocar aqui um lugar bem top Fala um lugar top aí, mano É... palhoça Tá, deixa eu ver o lugar que mais parece com uma palhoça aqui Ah, vou com isso aqui que é clássico, mano, metrô Dá pra mexer nas bagulhinhas? Eu vou com Nightwolf, índio velho, porque ele tem um cachimbo da paz Isso aí, eu vou ir de Raiden, porque Raiden... é da hora Raiden, o que mais? Eu nunca fui, mano Ah, o Baraka é bom, quero com o Baraka Eu vou ir com isso aqui Liu Kanga Raiden Na verdade a gente podia fazer um esqueminha de não repetir mais, né Porque, tipo, daí eu não ia de Liu Kang E tu não ia de Baraka Não, mas Baraka saiu no aleatório, não tem problema, não Daí a gente nunca ia repetindo Daí uma hora a gente ia escolher, tipo, todos os personagens, assim Essa roupa do Liu Kang é muito legal Ó, do Liu Kang, ó a maconha do Raiden Nightwolf, índio velho Nossa, tá apanhando, assim Uh, uh Uh Ó, tranquei no cantinho, hein Tranquei no cantinho, hein Tranquei no cantinho, hein Meu Deus, mano Caralho Ai, já? Ele tinha um cachimbo... Também? Bom, começou a partida, maluco, já tenho Olha que tem fucking Ray Ó Se liga, hein Ah, que mentira Balinha de favela Ai, ele tá apanhando Uh E aí, mano Seu bala de favela não vai dar muito certo agora Acho que é porque só funciona nos outros Ó Caraca, velho Muito dano esse treco, velho É um combo bem interessante isso aqui É difícil de fazer, tipo Vendo pegar certinho Ó, estourei sua cara Não concordo Ai, o que eu tô fazendo aqui? Ó, Liu Kang agora Puta, agora eu fudei Ó Uh Uh É muita hora Como é que ele faz? Uh Uh Também chegado Num fulminho Tinha um smoke Muito massa Mas não é comigo não, velho Como é que eu faço? Um puto Dá pra jogar o bagulho ali É, ali embaixo O pessoal ali embaixo Ô, louco E esses aqui são dois personagens Que tem o mesmo tipo de combo Tá ligado? Que eu sei, né, no caso Quem? Ô, Liu Kang e o Raiden É aquele mesmo estilinho de combo Tipo, só na porradinha Só e vai combando Tipo, separadão Quinze vezes, tá ligado De seguida Aham Ai, tá apanhando Olha só o peixe aí, tá dando pra caralho Esse bagulho na tela aí, mano Ó Eu tinha dado uma machadada ali, velho Ô, que que não Que que não era pra ter Eita, porra, posso ser reto Eita, porra, posso ser reto Ai, mano Ai, porra Posso ser reto Como é que dava o... Ai, achei Nossa Ah, não defendi na hora Também chegado no fuminho Tinha um smoke muito massa Da onde que tu acha que saia sua fumaça? Coelho ainda tinham Outros dois robôs Ai, mano Não faz isso aí comigo não Sério Não comba não O que é que eu faço? São puto Fiz nove por cento Olha só Não é um, é dois Não é três São nove Nossa, posso ser reto Uma hora pega, tá ligado Ai Pegou mesmo Bem na minha goela e na minha pança Ai, velho Como é que o cara não morre depois disso, né, mano? É porque é mortal Vamos bater foda, né, velho Isso Você foi muito louco, pô O que acabou de acontecer, doidão? Ai, errei Andei muito pra frente, que merda É que eu soltei com poderzinho Tipo, ele solta dois Um pra lá, outro pra cá Ai, daí o outro atravessa o mapa E pegou nas suas costas Roubado Roubado, vai Roubado, com certeza Eu só perdi por causa disso, inclusive Da hora, vida Vamos lá Consor escondido, seleção aleatória Consor escondido, seleção aleatória Ô, Léo, esse aqui bora fazer três lutas, fechou? Beleza O que eles lá foi só pro pessoal dar aquela acostumada e tal Agora aqui são três lutas, pessoal É porque aqui, né Diferente dos outros, os vídeos aqui são um pouquinho maiores Aqui no meu canal Ah, incluindo o Léo também tem canal Pra quem não sabe e tal O link sempre tá na descrição Em todos os vídeos o canal do Léo tá na descrição Então é só dar uma olhada aí Que... Pode se inscrever lá, beleza? Tem vídeos nesse estilo aqui também Mas bem mais editados E bem mais da hora É, bem mais da hora Léo Eu não sei, cara Não concordo com essa teoria não, cara Seus vídeos são bem mais da hora que os meus, cara Não, eu tô falando em questão de edição e tal, entendeu? É, mas é editado, é Ah, ganhei Desculpa, Léo Desculpa, Léo Mas eu não vou... Nem te dar uma trelinha, não Desculpa Esses corpos aí É nóis, mano Trinta e sete cento de dano, hein Eu joguei o bumerangue duas vezes As duas estavam atrás de mim, tá ligado? Caraca, eu vou perder perfeito, véi Que horror, véi Não, tem que dar um soquinho, um soquinho Ah, pelo menos um soquinho, um soquinho Caralho, véi Cheg sugi é bom e isso ruim Cheg sugi não é bom? Ah! Não, não, não Ah, tomei Agora eu já posso brincar Já tava tentando dar perfeito Agora eu posso parar de... Ô, mano, tem que saber defender a corrente, véi Eita, porra Ó lá, ó É porque, tipo, o pessoal deve ficar puto Porque acha que eu só solto o poder e tal Só que, tipo, em situações que começa aqui Tipo, eu vejo se você tá defendendo ou não, tá ligado? Quando eu vejo que você não tá Eu vou soltar a corrente, é uma possibilidade de combo Por que que eu não vou fazer isso? Só dá ali? Oh, e é Você não matou nenhum dos dois, véi Nem tirei o fodango, sabe? Nem chegou no fodango da barriga Nem passou do lá Pera aí, eu vou jogar mais de baraca agora Vou lá E eu vou de teto então, né? Porque teto é dar like Que isso? Inclusive, tu acha que a pessoa já deu like? Com certeza as ideias Não teriam esquecido, né? Eu acho que eles poderiam dar like nesse vídeo aqui Que que tu acha? É, eles não teriam esquecido, né? Já deram, inclusive Com certeza Ó O Syrax e o Sector Porra, eu tenho que praxar a música Oh, que legal Oh! Ai! Que isso, cara? Meu Deus Ó que da hora Nossa, se invocou Curtiu? Ah, não dá pra soltar daqui Ai! Nossa, véi Não dei na p... Cara, ele não tem pênis, o baraca? Eu acho que tu chamou a fera, mano Como assim? Tu matou o baraca Não devia ter feito isso Ah, verdade Eu não devia ter matado o baraca Tu vê que não tem muita opção, né? É morrer ou morrer Nossa, ele fica mó tonto, véi Nossa Senhora Nossa Senhora Que Deus me escute e nunca mais te deu No escopo, véi Que horror Eita, esqueci que agora no MK9 é diferente No Oscar Ai, apanhei O que que é diferente? Uh! Vou tentar lembrar aqui qual é o... Ah, errei Eu não olhei já Eu olhei muito rápido Cara, eu acho muito mais humilhante tu chegar Esperar um pouquinho Olhar pro cara tonto e dar um tapa na cara dele Ah! Do que tu fazer um x-ray Verdade, né? X-ray não, um fatality É, isso aí Eu olhei o babate, mano Sem querer, ó Eu tenho altos, tipo, o negocinho aqui do... Do Scofion Vamos lá, mais uma, hein Puxo escondido Seleção aratória Ainda bem que vai ser três lutas nessa aqui, né? Porque senão... Já tinha... O que? Ainda bem que vai ser três lutas nessa aqui Porque acabou muito rápido Na segunda lua Ia ser um vídeo de três minutos É, cara Faz parte Meu irmão, tá muito gelada, véi Ih, já Escolheu, já? Já, pô Ih, vai, mexe aí, mexe aí Quadrado, quadrado, quadrado Triângulo, 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 triângulo Sim, sim Eu botei tudo pra interrogação Não deu certo É, eu ia tentar colocar tudo igual o seu Só que daí não deu Ô, peito Olha isso, cara Pelo amor de Deus, véi Tu foi de cabal de novo Meu Deus Eu acho que o jogo tá mexendo com bichona E tu foi de novo de Changsung Porra, que merda Nem sei jogar com essa porra, mano Nossa, tu foi de Kung Lao Tu é bom Kung Lao? Não Nas antigas eu só jogava com Kung Lao, mano Au Au Ai Caralho, mano Eu sou muito ruim, véi Ai Ai Dá algum poder aí que é cabal, caralho Eu falo isso porque eu aperto todos os botões ao mesmo tempo Ai Changsung, ele tem que ter algum poder decente, né, véi? Ele tem, você pode se transformar em mim Em mim E eu Ai, ó Na verdade, em mim mesmo Em mim? É O que é isso, cara? O que é isso, cara? Não sei Ai, ó A gente podia seguir a tradição dos oldies e desenterrar uma música, né? Bora aí Pense em um Ai, eu ia fazer uma parada muito da hora Uma só Foi só Toma É porque o soco do Kung Lao, mano, é muito rápido Quando trava tu na parede, tipo, tem como eu ficar só apertando quadrado, quadrado, quadrado Quando tá no alto, claro, né? Tipo assim, ó Ah, não deu Ó Toma, toma, toma Ah, tem como ser bem mais rápido que isso Foi mal Aqui eu vou Aqui eu vou Aqui eu vou Nenhum poder com ele, véi Ó Descobri um poder Kamehameha Não, deixa eu dar um Kamehameha Pelo amor de Deus Kamehameha Oh Ah, isso é muito ruim, véi Vacalei Oh, matei Tá, deixa eu mudar um pouquinho Com a Jade, vai Com um pouquinho de Jade Uh, uh Esse vídeo precisa de um pouco de tetas, cara Exatamente Ah Eu odeio esse poderzinho dele, cara Eu fiz isso? Aham Tem esse poderzinho aí Bem, quase todos os poderes dele É só se apertar, tipo, dois pra trás Dois pra trás e x Dois pra trás Alguma coisa aí, viu? Quais os poderes dele é isso? Ele é bom pra caralho, pô Mó fácil Nossa, eu tava mó defendendo aí Ah, vou parar pra atacar Puf Nossa, eu cheguei mó pertinho de tudo Pra ele lá e te dar um Toma Fêlice him Vou te dar um Toma Seria cima, cima, baixo, trás, quadrado Acima, cima, baixo, trás Ah, não sei fazer Oh Nem precisa saber Olha isso Pois é, eu fiz exatamente pra isso Foi essa a minha intenção, entendeu? Eu não Ainda ganhei mó também E...